Aqui a gente vai pegar outra máscara, essa parte vai ser legal porque o Bril ele fica bem destacado nessa parte Aí vocês vão ouvir bastante da dublagem dele Mas ele tinha uma vozinha bem fina né My daughter Cortex, the vortex is not ready Ele tinha uma vozinha, ele falava do Cortex Vortex lá, que é a máquina que o Cortex usava pra poder fazer as criaturas Alguns tons mudaram um pouco, tá ligado? Eu acho que o Aku Aku poderia ser uma voz um pouco mais grossa, assim como é o do CTR né Eu não sei se é o mesmo dublador do CTR, não me pareceu ser Mas no CTR ele fez uma voz um pouco mais grossa, mais calma né Tem essa vibe bem zen Mas cara, eu não tenho que reclamar muito da dublagem não cara A dublagem tá bem maneira velho Eu acho que o principal ponto é mais porque os dubladores eles não sabem a reação né Dos personagens, tipo, naquela cena com a Tauna, a Coco ela fala assim Ah é, é o de sempre, não sei o que, inimigos numa viagem interdimensional Ela fala assim, só que a dubladora ela fala numa viagem interdimensional Saca? Tipo, ela, mano esse mob é muito bizarro, olha só Come um peixe e cospe a espinha, mano Olha que bagulho bizarro, tá ligado? Bagulho mó creepy, virou Mortal Kombat o bagulho, velho Então tipo assim, ali... Olha, ele ficou de costa o Crash, pra corda Naquela ocasião ali, tipo, se a dubladora da Coco soubesse A reação da Coco ficaria mais fácil, tá ligado? Porque a Coco ela, ela fala e ela abre os olhos E ela, dimensional, tipo, ela faz tipo toda uma movimentação Pra sair um dimensional, saca? Tipo, um dimensional normal, saca? Só que aí tipo, não é muito culpa dos dubladores, saca? Tipo, eles não tem culpa Sobre isso, tá ligado? Deixa eu pegar isso aqui antes que dê merda É que eu... Acaba que o cliente provavelmente não enviou, né? O áudio, algo do gênero, tá ligado? Aí as reações fica difícil O... O dublador do Cortex Ele reage bem Tá ligado? Ele reage bem porque talvez alguém tenha falado pra ele Cara, o seu personagem, ele é muito caras e bocas, tá ligado? Porque o Cortex é mesmo, tá ligado? Assim, eu ainda acho a dublagem americana melhor Porque ela é nostálgica pra mim, tá ligado? Tipo, o dublador do Cortex e tudo mais Se bem que, né? Eu nem sei se nesse jogo eles imortalizaram o original, né? Porque no Incense Trilogy deu toda aquela treta e eu não tô por dentro Tê-tê-tê-tê-tê-tê E aí? Tá, aqui é o Seruguinch Vou ter que pegar as da borda, né? Não, 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 não Puta vida! A dublagem, ela tá legal, só que o problema é algumas reações e tal Que não é culpa dos dubladores, saca? Tipo, não é culpa dos caras, velho O cara, tipo, recebe um material que... Tá ligado? Pelo menos um testinho, né, velho? Aqui a Coco fala emotiva Aqui ela... Saca, tipo? É porque aí os dubladores, eles têm que improvisar muito Por causa de pontuação, tá ligado? Ah, vi um pão de interrogação, então eles falam... Tau, né? Porque, tipo, tinha um pão de interrogação ali, saca? Deixa eu voltar Ah Saca, tipo, e aí? E aí que mata a parada, velho Aí fica tenebroso, tá ligado? Pra a própria dublagem em si Pra eles poderem sobreviver mesmo É, é... É pros próximos jogos, saca? Tipo, porque a comunidade precisa gostar da parada, tá ligado? Eu particularmente tô gostando bastante da dublagem Não tenho nada contra, não Porque eu sei que isso... Eu sei que esses probleminhas que rolam Ou essa estranheza Não é culpa da dublagem, tá ligado? É mais uma parada do cliente mesmo Nossa, tinha... Aqui Saca, tipo Hã? 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 Ei Esperar o próximo trem Nossa, ainda sei vivo Meu Deus, ainda sei... Nossa, aí não saí mais Já que eu nem tô explorando muito, cara Podia ter caixa escondida ali Nem sei se tem, tá ligado? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, deu certo ainda Morre aí, cidadão Dá um checkpoint aí, jogo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, joguinho Pelo amor de Deus, joguinho Jogo Ô, jogo Meu Deus Tem que ir pra trás e não pra frente Tá, beleza Agora eu sei que eu tenho que ir pra frente, né? Pra trás, aliás Tem que ficar aqui Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Não acertei Meu Deus Ai, meu Deus Nossa Ainda bem que eu vi o pezinho dela ali, véi Deixa eu pegar isso aqui de uma vez, véi Vou pegar isso aqui de uma vez Antes que dê merda Ô, com licença, meu consagrado Ah, meu chapéu tava tampando Eu falei, tá, eu jogo Quer que eu faça o quê agora? Meu chapéu tava tampando ali, ó Falei, ué Ou tem uma moto aqui na minha frente Ou um jet ski Ou a orelha do Crash tá saindo fumaça Ai Essa parte aqui ela é tensa Porque vai ter uns Aqueles ratinhos Eles vão tá na água E eu tenho que fazer eles colidirem com a bomba Meio tenebrosa essa parte Aliás, eles perderam a oportunidade De colocar as bombas do jogo original, né? Lembra? Aquelas piratas Pelas bombas eram legais, véi Tá vendo? Essas são todas cinzas Ei Deixa eu ir A buga de baixo Tudo sobre Controle e meio Volta! Ali, ó Ali, ó Não Triste É uma parada tão simples, tá ligado? A parada tão simples A gente erra por bobeira, mano Aqui, seus vagabundos de merda Eles tão tirando muito, rapaz Opsito, eu da potrona Vai, remessa essa merda pra mim Eu da potrona Peguei até outra TNT Pra não resistar dúvidas Assim, a skin vai embora, né? No momento que você pega essa máscara Mas tudo bem, tá vendo? Carai, pró 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 Cê é louco Cavalo mesmo Tog assim mesmo Mano, dá sangue essa parte, velho Queria te dar alguns bits Porém, minha família não deixa como vamos progredir Vocês viram, mano? Dava sangue, velho Sai sangue o bagulho, velho Olha lá, vocês viram? Olha lá, olha lá Olha lá o sangueiro, olha Caralho, os peixes até morrem, mano Caralho, velho Os peixes até morrem, velho Ih, essa parte vai ser meio osso Deixa eu dar uma vorta nele aqui Passar pelo cantinho Aí ele explode Ei Ah, tem mais um ainda Filha da puta Vem, 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 vem Deixa eu te dar um de braudo aqui, então Vai Não Menos um Não, não bateu Não, mentira desse jogo Eu tô brabo, mano Agora vai, velho Agora vai, família A clã, a tropa Vem aqui, jo Isso, acerta Tira 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 Demora pra tirar não, meu filho Depende disso pra viver Isso, fica aqui Fica aqui Ele passou Ele passou, miserável Passou Agora que eu tô com o apu-apu, mano Caguei, velho Vou tirar essa porra toda aqui, velho Até eu cair ali e o apu-apu não fazer diferença Porro Pronto Brabo demais Brabo 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 Acabou Joga muito Tem nada pra cá Joga muito É isso, joga muito Pro player Eu tô com a situação que vai dar merda Vai dar merda Ah, tá Já saquei Já saquei Já saquei Qual é? Já saquei Pronto Tô mudando Vagabundo É a Louise É ela? Ô Louise, minha filha Ô Louise, minha filha Eu nem vi que tava ali, velho Eu nem vi que tinha um rato do meu lado, velho Esse mob é muito filha da puta, velho Essa Louise maldita, velho Olha lá, minha Não, ainda falta Tomara que tenha botão ali Tem botão, tem botão, tem botão Vamos, Louise Vai Beleza Acertei a Louise Um hit na Louise Vamos ficar de frente contra a Louise Bate na Louise Bate na Louise, ratinho Isso, bate na Louise Dá a volta e bate na Louise Não bateu na Louise, o arrombado Agora você vai dar a volta e vai bater na Louise Bate na Louise Isso, bateu na Louise Bate na Louise aqui, ó Bate na Louise aqui, ó Isso, garoto Agora dá a volta e bateu na outra Louise Aqui do lado, aqui Isso, garoto Só falta tu, meu amiguinho Bate na Louise ali Não vai dar mais que a Louise Para ir embora d'água Agora bate aqui na Louise aqui, ó Bate na Louise aí, ó Bate na Louise Isso, bati na Louise Ô, Louise, só isso, Louise Aí não, né, Louise É a hora da verdade Todo esse sofrimento para Nada Lose concluído Ah, é, porque faltava a gema É verdade, né Ah, tá, beleza Real, real, real Real, 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 mano Nem sei porque eu tava tentando, velho Eu já tenho feito de três, né, velho É porque faltava a gema Que eu só pego em outra fase É a ceninha Bacano A matéria é escura e fica em pessoa Cuidado, Crash Ele é mais pesado que... Oh, que bom Não desmaiou Muito bem Duas já foram Faltam duas Meu pânico deu uma acalmada Tava tipo nível 10 Agora ele tá uns... Tivemos um... 9,7 Oito Muito fofo, viu Cara simpático, né, cara Parece... Você é louco, velho Era cara... Gente fina mesmo Vocês viram o sorriso dele? Queridíssimo Almoçou aqui em casa esses dias ainda Amável Com amor em pessoa Aí... Novo mundo desbloqueado Eu não precisava ter tentado pegar, tá ligado? É... Eu não me dei conta A gente tinha a... Tem que pegar a gema verde Pra pegar todas as caixas Então eu deveria ter focado em não morrer, tá ligado? Porque só sobraram as caixas E aí depois eu pegava Ou seja, eu fiz todo esse esforço Apenas pra aprendizado, tá ligado? E aí Apenas pra ver